Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! E vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1646 de hoje, segunda-feira, 27 de junho de 2011, vamos às machés. Na coluna de Regina Rito, na sessão de Adena, página 31, padre beija e faz sexo na sacristia. União, Estado e Municípios, listão de concursos, tem 50 mil oportunidades. No Caderno Ataque, rio de bola cheia. Você vai saber a respeito de Botafogo, Fluminense e Vasco. Na sessão de AD, Jim Carrey se encanta com rio. Essas outras notícias de capa de Udil, você vai saber junto com algumas notícias do site Ofuxilo. E hoje tem seu número 23, a promoção 60 anos de Udil. O Jornal André Amorim começa agora. Para fazer outras notícias, você vai saber o ano mais, o Jornal André Amorim já está no ar, para você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de Udil Online, www.udia.com.br Repetindo, www.udia.com.br E o dia... Cinder, um caminhoneiro está dirigindo pela estrada morrendo de vontade de encontrar uma mulher. Ao passar por uma plantação de abóboras, ele pensa consigo mesmo. Uma abóbora é macia e úmida por dentro. Sem ver ninguém por perto, ele para o caminhão. Escolhe a abóbora mais bonita. Corta um buraco no tamanho apropriado e começa a transar com ela. Fica tão empolgado que nem percebe as chegadas de uma criatura da polícia. Desculpe, meu senhor, interrompe o policial. Mas por acaso o senhor está transando com uma abóbora? O caminhoneiro olha assustado para o policial e diz... Uma abóbora! Caraca! Cinder, é eu? Já é meia-noite? Caraca, Cinder, já é meia-noite? As notícias, por favor. This cut has a 12-second bend, perfect for delivering a PSA. 102.7 KISS FM. Jornal André Amorim. Oi, 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 oi. Jornal G. De notícias até o fim. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. União, Estado e meia-noite. União, Estado e municípios. Listão de concursos tem 50 mil oportunidades. Chances são para todos os níveis de escolaridade. Salário africido chega a 19 mil reais. Saiba nas páginas 15 e 16 do dia como se preparar para a seleção do Tribunal de Justiça. Na página 10, na Seção Rio de Janeiro, apartamento de filho de ministro, Márcio Tomás Basso, é invadido por ladrões no Rio. Nas páginas 4 e 5, na Seção Rio de Janeiro, baú de obra até de madrugada, tira o som de quem mora na Mácaná. Na página 19, na Seção País, José Graziano é eleito para chefiar órgão da ONU para Alimentos. Na página 12, na Seção Rio de Janeiro, conheça a história de uma das jovens que sumiram na Rocinha. Na coluna de André Luane, trilhas do Rio, na página 3 de o dia, o Estado precisa definir sua cara e seu modelo de desenvolvimento. Na página 19, na Seção País, ex-ministro Paulo Renato de Souza, pai do Enem, morre de infarto em São Paulo. Na Seção de AD, na coluna de Regina Rito, na página 31, padre beija e faz sexo na sacristia. Cena polêmica de sacerdote vai ao ar em Amor e Revolução, novela da SBT. E mais, ainda no caderno de AD, Jim Carrey se encanta com o Rio. Ator visitou o Corcovado, tirou o fosso que o seu atentor e foi cercado por multidão de fãs. Detalhes na página 31, na Seção de AD. No caderno ataque de um dia, Rio de bola cheia. Fogão bate o Grêmio por 2x1 e chega ao G4. Flu vence o Havaí por 1x0 e o Vasco derrota o Atlético Goianiense pelo mesmo placar. Rodada deixa cariocas entre os 8 melhores do Brasileiro. Marcelo Matos do Fogão, Daí o Conca do Fluminense e Felipe do Vasco marcam e põem times do Rio na frente. Bom, o São Paulo ainda está na ponta, seguido do Corinthians. Aí, em terceiro está o Vasco, Palmeiras e Botafogo. Claro que em número de pontos, né? Que depois aí há o critério de desempate, coisa e tal. E agora, as notícias do site Ofo Chico, cujo site é o www.ofuchico.com.br. Notícias apoiadas sempre em primeira mão. Vanessa. A gravidez é uma benção em nossas vidas. A cantora agradeceu o carinho dos fãs do Twitter. Vanessa, antigamente conhecida como Vanessa Camargo, falou sobre a gravidez com seus seguidores no Twitter na tarde desta segunda-feira, de 2017. A cantora que recentemente confirmou que estava grávida do primeiro filho, com Marcos Buais, com quem é casada há 4 anos, agradeceu o carinho dos fãs. Cheguei! Cheguei! E antes de mais nada, quero agradecer do fundo do meu coração por todo o carinho que recebi de vários por aqui. Obrigado pelos votos de saúde e amor que eu e minha família recebemos por essa benção que aconteceu em nossas vidas. E além do baby, comentou ela. Vanessa ainda lamentou o cancelamento de show no encerramento da 15ª Parada do Orgulho LGBT de São Paulo no domingo de 26. A prefeitura de São Paulo ligou problemas no orçamento e na segurança. Pena também não ter sido possível fazer o show da parada ontem. Estava preparando um show massa. Fica para a próxima, escreveu. E agora, a última do jornal André Amorim. E a última do jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, Dan Stubak, ou melhor, Tom Hanks diz que Pixar já pensa em quarto filme de Toy Story. O ator norte-americano deu entrevista ao programa Breakfast News da rádio BBC, ou BBC com o quê? Em entrevista ao programa Breakfast News da rádio BBC, o ator Tom Hanks, de dubla voz de Woody, do filme Toy Story, acredita que Pixar, o estúdio responsável pela criação do desenho animado, já pensa em dar continuidade à franquia. Acho que vai ter sim, diz o ator, depois de questionar sobre o futuro da franquia de Toy Story. Vale lembrar que o terceiro longa de Woody, Buzz Lightyear e seus amigos, se tornou a animação com o maior faturamento da história do cinema. O filme ganhou o Oscar de Melhor Animação e Edição de Som neste ano, e ainda concorreu às categorias de Melhor Filme e Roteio Adaptado. Depois do sucesso de Toy Story 3, na última quinta-feira de 23, foi lançado um curta-metragem de Toy Story, exibido antes de Carlos II nos cinemas, intitulado Toy Story. Férias no avião. Muito obrigado pela companhia e pela audiência do Jornal da România em edição mil quatrocentos e... Desculpem, mil seiscentos e quarenta e seis de hoje. Quinta-feira... Não, segunda-feira. Dia vinte e sete de junho de dois mil e onze. Fica pra... Desperdito pra vocês. Um forte abraço e até amanhã, se você quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê pra ver o melhor dia da tua vida, abençoada, abençoada. A cobertura genical contigo, hein? Assim é a vontade. Fui. Fui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.